Essa aqui é a moreira, olha o pé dela, o tronco, isso aqui ó, se você quiser acabar com dor de dente, o que você vai fazer? Mas não é bom não tá, é o conselho também, você está procurando aí, um dentista aí, para você estar olhando o seu dente aí tá, isso aqui, se você estiver aí na roça aí ó, morrendo de dor de dente, o que você vai fazer? Eu estou com um facão aqui ó, olha aqui ó, daqui a pouco ela vai estar descendo um leitinho aqui ó, esperar um momentinho, você vai pegar o leite dela, olha o leite dela saindo aqui ó, isso aqui ó, você vai pingar uma gota no dente, no dente que está doendo. Mas também, pode estar estourando o seu dente aí tá, muito cuidado aí ao usar isso aqui ó, vai tirar a dor do dente, mas pode estourar o seu dente. Aí eu conselho você está procurando dentista aí, isso aqui é no caso, no último caso aí, que a dor do dente não quer passar de jeito nenhum. Você vai estar usando esse aqui ó, esse leite aqui ó, é muito pouquinho, você vai usar pouquinho, muito pouca, é uma dozinha mínima que você vai estar usando, para estar tirando aí a dor de dente terrível aí, que você está com ela aí ó, mas não usa direto. Aí, igual eu te falei aí, o conselho é você, tá, procurando dentista aí, da sua confiança aí, para estar resolvendo o problema da sua dor de dente aí. Olha o pé dela, vou estar mostrando mais um pouco dela aqui ó, olha aqui como, olha bem grande. Vou estar afastando aqui ó, essa aqui ela é enorme, olha, que linda que ela é né? É, daqui a pouco fica lomba. Aí ó, aí confere aí a playlist aí também, talvez você goste de mais um vídeo. Até o próximo vídeo. Gostou, deixa o gostei, não esquece, deixa o gostei.